Longas filas se formaram para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em idosos a partir de 70 anos. No Colégio Marista, no centro de Santa Maria, a fila chegou até a rua Serafim Valando. Mas a espera valeu a pena para os idosos que estavam ansiosos para garantir a imunização completa. Eu fiquei muito feliz, porque eu tenho consciência de que para combater realmente esse vírus é somente com vacina, isolamento social, usando máscaras. Salete é professora aposentada e vive em Roraima há 20 anos. Ela veio para Santa Maria em março de 2020 para um encontro de família. Só que logo depois, os voos foram cancelados e ela não conseguiu voltar para o norte do país. Desde então, ela vive em Santa Maria e foi aqui que se vacinou. E aí o que eu fiz? Eu aproveitei para escrever um livro sobre voando, criando asas e raízes. Aqui eu conto um livro, uma autobiografia. A aplicação da segunda dose aconteceu em 12 locais da cidade do interior de Santa Maria. Aqui no Shopping Praça Nova, mais uma vez, aconteceu a vacinação drive-thru. Toda essa gente veio de carro e nem precisou sair dos veículos para garantir uma dose. Dá mais tranquilidade, dá mais uma segurança. E a senhora vai seguir se cuidando? Vou seguir como estou, seguindo me cuidando. Ah, é tudo, porque eu cuido muito do meu netinho, ajudo meu filho e a minha nora. Quando eles precisam, eu fico com o meu neto. Então, eu acho que isso aí é a coisa mais importante. Meu marido tem 80 anos, então tudo fica mais fácil, né? No sábado, também recebem a segunda dose profissionais liberais da saúde que foram imunizados no dia 27 de março. Estarão disponíveis dois locais, o drive-thru do Shopping Praça Nova, para quem recebeu a primeira dose no Parque da Medianeira, e o Colégio Marista Santa Maria, no centro. Ambos os pontos de vacinação estarão abertos das 8h ao meio-dia. Obrigado. 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 Obrigado.